Esse é a Carro Fácil, um jeito fácil pra você, cliente Aptu, garantir o seu 4 rodas. Olha, vou te falar que tá rolando um verão em todas as lojas da Carro Fácil, mas só que nessa semana é aqui na Marcial Floriano Peixoto no Aula. Só carro bom, bonito e barato. Vamos falar de preço então? Mostra pra gente, Johnny. Esse Palio Fire 1.0 Flex, duas portas, modelo 2008. Vem com desembaçador e limpador traseiro, além das travas elétricas. Olha o preço. 17.900 a vista, hoje 60 parcelas de 5.45 sem entrada nenhuma. Tem esse Fox Sedan 12.0, 16 válvulas, completaço. 15.900 a vista, ou em 48 parcelas de 5.99 sem entrada nenhuma. Eu tenho certeza que você nunca viu preço igual. E pra fechar, esse Corsa Hatch Wind 1.0, quatro portas. Vem com ar quente, limpador, desembaçador traseiro, além das travas elétricas. Olha o preço. 12.900 a vista, ou em 48 parcelas de 4.99 sem entrada nenhuma. São mais de 300 ofertas só nessa semana aqui na Marcial Floriano Peixoto, número 6951 aqui no UAU. É fácil de chegar. O telefone é o 392-1149. Essas e outras ofertas, o carrofácil.com.br. Aproveita e vem pra cá.